Ai meu parceiro, olha o tanto de piaba, olha essas brutas aqui, tudo foi no anzol, essas grandes aqui, essas aqui, essa piaba cachorra que eu peguei no anzol, tem essas maiorzinhas aqui que vem no anzol, tá uma dessas piaba, vou dar palma na minha mão, oi, olha, eu vou beber, oi meu amigo, só piaba bonita, bicho, só piaba grossa, grande, graças a Deus, cada chateira arrumada, só duas, só a gente já palma na minha mão, menina, tem mais aqui por baixo, olha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, piaba grande, quinze, nada, dezesseis, dezessete, dezessete, chateira grande aí, ó, tudo no canto aqui, ó, só as brutas.